O desafio é pra mim ou pra você. Vamos lá! Ai, meu Deus! Pedra, papel, tesoura... Eu começo! Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Eu vou falar tudo pra mim, porque, tipo, se for a comida de alguém não tem problema, porque vai quebora. Não entendi esse final. Aham, eu sou capaz de até comer capim. Meu Deus! E eu que sou fresco, vou rejeitar tudo. Eu quero... Pra mim? Ai, meu Deus! Eu ganhei o achocolatado. É pra mim. Mas eu gosto de mim hoje, Amor! É minha beleza. Esse eu acho que é ruim. Não, não sei, acho que é bom. Você escolheu pra mim? Posso escolher pra mim? Pode. Ah, não! Ah, não! Eu não quero! Não tem graça, cara. Pra mim. Ai, eu tô doendo. Eu quero! Ah, não! Que coisa! É um pedacinho. Eu não sei o que que é, mas eu escuro, eu vou ser boadinho, então eu vou ser aqui. Sério? Sério? Eu não sei o que é, mas eu vou... Ah, não! Não! Não é possível! Não é possível! Ah! 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 É, não! Eu vou vir com isso, é só eu acarar. Ah! 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 Eu vou comer papel Chefe pra mim, eu quero pra mim Oh, não Pra mim Eu quero pra mim Eu gosto disso Então pessoal, esse vídeo chegou ao fim E lembrando que esse vídeo teve a participação especial Da minha amiguinha, Maria Valentina Tchau e beijão Vai roleta O desafio é decorar bolo E a roleta vai decidir a cor Colorido Pedra, papel, tesouro Tá, vai, vou rodar Meu coração disparou isso Agora é tudo ou nada Vai roleta Colorido Eu não acredito Agora é sorrinho Azul 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 Tá, agora a gente vai sortear a nossa ferramenta Eu posso pegar qualquer coisa Então vamos sortear agora a ferramenta Que vocês vão passar o glacê no bolo Que nervosismo que dá pra gente É o rolo agora É o rolo É o rolo Vamos lá Mas tu baixou o rolo Tá, tudo bem Então agora gira bem forte pra não cair no rolo Não, não Não, não Quase que foi as mãos O lugar Lá vai, pode ir Aí eu não vou nem olhar Eu não vou nem olhar Mão, mão, mão Mão, mão, mão Não, não, não Nenhum Nenhum Vocês já estão me enrolando com vocês dois Que ferramenta será que o papai vai passar o chantilly no bolo, hein galera Rolo Não, não é É o rolo Não é Tá, então vamos lá Eu gosto dos desafios E esse é o utensílio que o Edu vai fazer passar o chantilly no bolo Eu acho que até que teve um pouco de sorte Porque não é tão difícil O garfo dá pra passar até com a ponta dele Tá, vamos começar, pode pegar o chantilly Vamos fazer isso aqui Tu vai passar o chantilly no bolo Lembrando que essas colheres que estão aí dentro são só pra botar no bolo Vocês não podem usar Não pode usar a colher? Claro que não A cor da Isis é azul E a cor do Edu é? Colorido Ele pode usar todas as cores Eu tô passando pelo verdadeiro desafio agora Papai, não se sujou? Ele não se sujou porque ele não tá comendo Papai tá ali passando sufoco, hein galera Olha ali Papai tá passando sufoco E eu tô passando fome de olhar esse bolo Pessoal, qual bolo vocês acham que vai ficar mais bonito? Ai, ai, ai Não dá com nada aqui Eu acho que não é meu Porque meu nome é meu Não vai ficar tão colorido, né? Não Meu nome é do pai Então vai ser naquele bolo de confeitaria É, mas tu pode fazer assim também Eu não consigo Qual a melhor bolo até agora, gente? Ah, meu nome é da fome de trono Agora eu vou começar o enfeite Eu vou enfeitar de todas as cores Uau A gente ficou assim Não é eu terminei Eu terminei Terminou já? Pessoal, ali naquele balão tem um ingrediente surpresa Mas pra isso eles vão ter que cumprir um desafio O vencedor do desafio vai ganhar o ingrediente surpresa É nesse balão? Eu vou estourar, mas eu vou ficar longe Estoura Vocês querem que eu estoure? Aham Ai, não estourou Estoura, mãe Ai Tá batendo no balão Quase destruiu o meu bolo E o que é que tá escrito aí? Quem fizer o melhor Bubble Pops fica com esse ingrediente Eu vou fazer só pra mostrar como é Isso, faz pra mostrar pro pessoal Fiz pra fazer uma bolha e depois tu junta Rola aí Até É só isso, amor Ah, eu vou ganhar Eu vou ganhar Clarei Vai É isso Agora eu tenho que fazer uma Bubble Pops Vou fazer uma bolha e slime e faço um Bubble Pops Foi o melhor Foi o melhor, realmente Olha, eu te dou mais uma chance Te dou mais uma chance Uau Agora temos um empate? Posso desempatar Bobo Popsão Não fez Não fez Vocês resolvam entre si Quem foi o vencedor? Pai, tu já fez o colorido Ai, filha Ai, o pai tem a opção de ceder pra ti Se ele quiser Ah, tá, pega, lá, pega Depois que a gente quer colocar esse doce no bolo dela A gente vai ver o que tem na caixa de sorpresa Como é que eu vou fazer esse tamanho no bolo? Tem desafio aí também Quem fizer a maior bolha de slime ganha ingrediente especial Que é Bolinhas coloridas O desafio é bolha gigante Nossa Vai, Isis, capricha Vai, Isis Que foi isso, Isis? Eu vou ganhar O pitinho Agora eu quero ver Você ganhar Como a polha vai Vigrando As Ele pula, hein? Bota na bola, bota na bola Isis, ele vai com o outro bolo Vou botar ele no bolo 3, 2, 1 E... Como fazer isso aqui? 3, 2, 1 E... Vai, pitinho Ele quer comer o bolo De mais uma vez, pitinho Vai, pitinho Não dá, não adianta Eu vou desandar ele E vou deixar ele só de enfeite mesmo Vai ficar só de enfeite no meu bolo Fechou Um que que a Isis vai comer o bolo Um que que a Isis vai comer o bolo Um que que a Isis vai comer o bolo O rolo É o rolo Não, não tem chance Tá, mais uma chance Oh my gosh Ela tá cheia das chance hoje Cheio de chance Ah, vai cair o rolo de novo Vai cair o rolo de novo Ah, não tem chance Que top Agora é tu, Edu Não, fala agora não Um rolo E ele já lampeu o rolo mais cedo Na hora de passar no bolo Eu também que eu ia comer Tá, posso fazer assim E enfiar tudo na boca Mas que eu tô com medo disso aqui, pessoal? Não sei, te vira O desafio é teu Ah, pessoal Vocês não podem fazer isso comigo Uma roleta Como é que eu vou ter que botar a mão? Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Tchau, tchau